Oi, minha gente, nós estamos aqui para falar a dica do dia. A dica do dia hoje é servir ao próximo é um dos dons mais sublimes. Vamos lembrar do nosso Mestre Jesus, que esteve aqui na Terra e nos deixou o exemplo que ele disse assim, eu vim não para ser servido, mas para servir. E assim será na nova era que se inicia. Prevalecerá o amor ao próximo e ajuda a multa, não haverá mais lugar para o egoísmo. Assim é nos planetas da quinta dimensão. Parece um sonho, né? Muito distante, mas está mais próximo do que você imagina. Tá bom? Vou ficando por aqui. Essa é a dica do dia. Tchau, minha gente!